Oi, gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Lu Loz. Sejam bem-vindos ao canal Crochê da Lu. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Assim, você vai receber todas as novidades que eu colocar aqui. A videoaula de hoje é essa bolsa aqui, bem linda, bem charmosa, que eu fiz com fio náutico. Pra quem não gosta de fazer com fio náutico, você pode fazer com outro fio, sim. Pode fazer com barroco ou com barbante, fica a seu critério. Olha, ela tem essa parte aqui, tá? Da frente, um bolso frontal e mais aqui. Eu fiz também com aquele ponto, uma parte com aquele ponto que é bem grossinho, tá? Que deixa a bolsa bem estruturada. Mas eu tô explicando pra quem não gosta de utilizar esses pontos, pra quem não quer deixar a bolsa assim. O tamanho dela, aqui, olha, a altura é 16 centímetros, tá? 16 centímetros. Aqui, na lateral, 20 centímetros. E bem aqui do lado, 3 centímetros. Essas coisas aqui que eu coloco, esses acessórios, não, eu gosto de pôr porque dá toda uma sofisticação na bolsa, né? Deixa a bolsa mais valorizada. Mas, você pode fazer direto aqui, se você não tiver os acessórios. E pode colocar aqueles imãs, sabe? Botões aqui, tá? Pra improvisar. Porém, eles vendem armarinhos. Se vocês não acharem armarinhos na cidade de vocês, vocês podem procurar no Instagram, em sites. Ok? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem. Não esquece de deixar um like aí pra mim. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? Pelos comentários nos outros vídeos que eu tenho postado. Eu também tô postando agora nos shorts do YouTube. Ok? São aqueles vídeos na vertical, né? Que são rápidos. Então, se você puder, deixa um like lá pra mim. Dá uma visualizada que você vai me ajudar bastante. Obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Nós vamos precisar do fio náutico da Círculo. Ele é o número 5. O fio náutico é 100% polipropileno. E cada novelo desse vem 500 gramas. O tex dele é 2.400. Em metros, olha, cada novelo tem 208 metros. A cor que eu tô usando é a 8214. Um novelo é bastante sobra, mas não dá pra fazer duas bolsas, tá? Desse tamanho. Mesmo ela sendo pequena, não dá pra fazer duas. Sobra bastante fio, mas só dá pra fazer uma. A gente usa, em média, 350 gramas pra fazer cada bolsa. Ok? Mais ou menos isso. Nós vamos precisar também de agulha pra crochê número 5. Tesoura pra arrematar os fios. Esses marcadores de pontos. Nós vamos precisar também de agulha de tapeçaria. E eu vou colocar esse fecho aqui, tá? Que você pode comprar em armarinhos, em sites. Você procura fecho pra bolsa que você encontra. E também essas argolas aqui, esses mosquetão, né? Que eles são articulados. Essas argolas articuladas aqui. Essa daqui, olha... Ela é grande, é de 4 centímetros, tá? Mas você pode colocar de 3 também. Eu que optei por colocar esse tamanho, que eu acho que fica bem legal. Outra coisa, se você não quiser fazer com a linha náutica, você pode utilizar outro tipo de fio, tá? Pode ser barroco, barbante. Você vê aí o que você tem, o que você preferir. Nós vamos iniciar fazendo a parte da frente, que é o bolsinho da frente da bolsa, tá? Então, eu faço aqui o meu nozinho. Vou fazer 13 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Treze correntinhas. Essa daqui é a altura do bolso, tá? Aí, agora, olha, feito as treze, eu vou fazer mais uma aqui. Aí, eu viro... Bem aqui atrás tem as laçadinhas, olha. Tá? Atrás das correntinhas, tá vendo essas laçadinhas? Então, a gente vai fazer na laçadinha da, olha, da última correntinha. Sem ser essa daqui que a gente fez pra virar, tá? Porque ela também tem, olha, bem aqui a laçadinha dela. Não é, a gente vai fazer na primeira aqui das treze, tá? Na última correntinha das treze. Aí, puxo, faço um ponto baixo. Vou, olha, na próxima aqui, bem do lado, insiro a minha agulha, puxo, faço um ponto baixo. Na outra também, um ponto baixo. É só fazer agora um ponto baixo em cada uma dessas, ok? Até chegar aqui no finalzinho onde eu volto com vocês. Prontinho. Olha, tá aqui os treze pontos. Cheguei no final, fiz o último, ok? Sempre apertando aqui pra não soltar, pra não ficar frouxo aqui, tá? Não ficar solto essa parte bem aqui das correntinhas, que esse fio, ele escorrega. Agora, eu faço uma correntinha, viro e vou voltar a minha carreira. Vou fazer o ponto baixo normal, insiro aqui, ó. Puxo e faço ponto baixo. Aqui também, um ponto baixo, olha. Vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto desse. Vamos fazer até aqui e já volto com vocês. Prontinho. Cheguei no finalzinho, onde eu vou fazer meu último ponto baixo, olha. Aqui dentro desse espaço aqui, desse ponto baixo da carreira anterior. Pronto, olha. Ficou treze pontos também. Faço novamente uma correntinha, viro e inicio tudo de novo. Então, a gente vai trabalhar sempre assim, tá? Em carreiras de ida e volta. Fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. Ok? Cheguei aqui, faz, olha. No último ponto aí, faz a correntinha e vira de novo. Tá? Então, tem que dar treze pontos em cada carreira. Vamos fazer vinte e uma carreiras, ok? Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Prontinho, voltei. E só uma coisa, que eu peço desculpa pra vocês. Eu falei vinte e uma carreiras, tá? Mas não, eu fiz vinte e três. São vinte e três carreiras, que é pra ficar nessa largura aqui, a bolsa, de vinte centímetros. Tá? Então, aí cheguei, eu vou medir também aqui pra vocês saberem a altura aqui do bolso. Onze centímetros. Aí, eu tô aqui no finalzinho, vou fazer um pontinho aqui, uma correntinha. Vou deixar um pedaço de fio, que é pra depois passar, né? Entre os pontos com a agulha de tapeçaria e selar e queimar. Olha, ficou desse jeito aqui a nossa peça. Agora, a gente reserva ela e vamos fazer outra parte. Essa outra parte aqui da bolsa, tá? Eu vou fazer aquele ponto que eu já fiz na videoaula da outra bolsa. Tá? Que eu gosto de trabalhar com esse ponto, acho que a bolsa fica bem estruturada. Mas, pra quem não quer, quem não gosta, pode fazer apenas com pontos baixos que vai dar certo. Ok? Olha só. Eu fiz a meu ponto aqui, meu nozinho. Agora, eu vou fazer as correntinhas, tá? As correntinhas normal. Então, o que eu vou fazer? Essa parte agora que eu vou fazer da bolsa, ela é aquela parte que fica maior, um pouco maior aqui. Os dois lados. A gente vai fazer os dois lados juntos. Então, eu fiz 13 pontos aqui. Cada lado eu quero que tenha 16, ok? Então, eu quero que suba um pouco maior aqui. Então, 16 mais 16 dá 32 e vou fazer mais dois pra dobrar aqui. Vamos fazer 34 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Tá aqui. Fiz as 34 correntinhas. E a gente vai fazer igual como foi da outra peça lá. Uma correntinha pra virar. Viro aqui, vou trabalhar nas alcinhas de trás, tá? Da minha correntinha. Olha. Insiro e faço um ponto baixo. Vou no próximo, insiro aqui. Faço um ponto baixo. Aqui também. Vou inserir e fazer um ponto baixo. Em cada uma correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo, tá? Bem na alcinha aqui de trás, ok? Vou fazer aqui meus 34 pontos e já volto com vocês. Fiz aqui, olha, os meus pontos baixos, tá? E pra você não ter dúvida, saber o que você tá fazendo, olha. Essa parte aqui que a gente vai fazer, ela vai ficar assim, olha, na bolsa. Aqui. Aí, eu vou dobrar. Aqui. Deixa os dois pontos que eu falei pra vocês. Pera aí, que eu acho que eu peguei errado. Tá, eu vou colocar aqui os dois pontos. Olha, vai ficar desse jeito aqui, tá? Três pontos sobrando daqui e aqui. Eu vou explicar tudo certinho. Eu tô mostrando aqui pra vocês, só pra vocês saberem o que estão fazendo. Agora, a gente vai trabalhar aqui esses pontos que vão se estender até chegar aqui. O mesmo tamanho, tá? Então, vamos continuar. Olha, vou fazer agora uma correntinha e vou virar aqui, tá? Na bolsa passada, eu já iniciei o meu ponto daqui mesmo dessa carreira, pegando essas duas laçadinhas. Como dessa vez eu vou costurar aqui com a outra, eu quero que ela fique certa, então, agora eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Só que pegando apenas nessa laçadinha aqui de trás, tá? Então, vamos fazer, olha. Um. No próximo, mais um. Aqui também. Sempre apenas uma laçadinha. Essa daqui a gente deixa, tá? Vamos fazer até chegar aqui e já volto novamente com vocês. Voltei, tô aqui no final, onde eu vou fazer a última, o último ponto baixo aqui nessa laçadinha. Também tenho 34 pontos. Faço a correntinha, viro novamente. Agora sim, a gente vai trabalhar desse jeito aqui, olha. Eu insiro nessa laçadinha aqui e nessa outra que sobrou do ponto anterior. Puxo tudo, faço um ponto baixo. Vou no próximo também, olha. Aqui, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vamos fazer assim por toda a carreira também. Se você unir, olha, assim, fica bem fácil. Passo pelas duas laçadas e vou fazendo o meu ponto baixo. Qualquer dúvida, você volta aí o vídeo e vê direitinho onde é, tá? Vamos fazer até aqui no final da carreira, onde eu volto com vocês. Voltei. Olha só, tá desse jeito. Tô bem no finalzinho, onde tá faltando esse ponto aqui, olha. O que eu tô fazendo e mais o último aqui, que tá bem escondido. Então, não vão pegar e fazer assim, tá? Por favor. Que é pro ponto ficar certo. Você puxa aqui, que vai aparecer. Olha. A laçadinha aqui e a outra já tá bem juntinha. Você passa e faz o seu ponto. Isso pode acontecer com algumas pessoas de no final ficar desse jeito escondido, tá? Aí, agora, faz a correntinha novamente, sempre fazendo essa correntinha. Vira e, de novo, olha, laçadinha aqui. Com essa daqui, que quando a gente fez, a gente deixou, ó. Sempre ela vai ficar aí, tá? Então, insiro aqui, aqui, olha, faço um ponto baixo. Vou no próximo de novo. Igualzinho como a gente fez ainda agora há pouco. Tá vendo? Aqui. Olha só, como a gente já tá deixando essa daqui pra outra carreira, que é igual essa. Ok? Então, a gente vai ficar trabalhando esses pontos, carreira ida e volta, tá? E você observa que quando a gente faz, olha, uma carreira, a parte da frente dela, no caso, olha, aqui, é a frente do meu ponto, do meu ponto baixo, que eu fui fazendo, tá? Quando eu viro, que eu faço a outra carreira, olha, a frente do meu ponto aqui. Mas, ela faz com que suma, olha, essa frente da carreira anterior, tá? Ficando sempre as carreiras, olha, aparecendo apenas o lado de trás do ponto. Tá vendo? Então, é por aí que a gente vai se basear. Não pense que vocês vão fazer também aqui 23 carreiras de ida e volta. Não, você vai fazer mais carreiras de ida e volta. Mas, se você for conferir apenas olhando assim, vai ser menos. Então, você tem que ter a sua peça aqui, tá? Que é pra ir, olha, vai fazendo o mesmo tamanho até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Vai se baseando aqui. Se você tiver uma fita, você mede, vai medindo. Se não, você vai colocando sempre assim. Tá? Pra ver. Quando tiver pronto todas as carreiras aqui, eu volto com vocês. Pronto. Fiz aqui, ó. Finalizei essa outra parte, tá? Essa daqui é a minha última carreira. Olha. Aqui foi onde a gente iniciou. Eu vou virar aqui, que essa parte aqui, olha. As carreiras são bem planas, tá? É essa parte que vai ficar como a parte de fora da bolsa, ok? Então, aí você mede pra ver se tá, olha, do mesmo tamanho. Tem aqui, 20 centímetros. Tem que tá do mesmo tamanho dessa outra parte aqui da bolsa. Tá? Porque elas vão ficar assim, então tem que tá alinhado. Outra coisa. Aqui eu fiz 23 carreiras, né? De pontos baixos. E de volta. Aqui eu fiz muitas carreiras, tá? E de volta. Só que o que tá aparecendo aqui, olha, que dá pra você conferir. São 19 carreiras, olha. Só a costa, o lado de trás, tá? Do ponto. Então, desse lado aqui, a gente vai se basear. Eu fiquei com 19. Não precisa dar 23. Porque se eu fizesse 23, como ele é um ponto que fica mais alto, por ser duas carreiras juntos. Iria ficar mais... É... Iria... Não ia ficar do mesmo tamanho aqui, tá? Passaria pra cá. Então, eu fiz só a quantidade exata de carreiras pra ficar igualzinho. Por isso é bom usar também a medida, tá? A fita métrica. Ok? Então, nós estávamos trabalhando carreiras de de volta aqui, né? Nessa parte mais larga aqui, ó. Agora, a gente vai trabalhar bem aqui, nessa lateral, tá? Porque, ó, a bolsa, ela vai dobrar, vai ficar assim. E a gente vai fazer a parte que cobre aqui pra frente, ok? Então, tô bem aqui. Eu vou virar, olha, assim pra mim. E a gente vai fazer desse jeito aqui. Nós vamos fazer pontos baixos. Esses pontos baixos, eles têm que dar número ímpar, ok? Então, a gente fez 19 carreiras. Vamos ver se a gente consegue fazer os 19 pontos aqui, tá? Eu vou fazer bem aqui, olha, tem uma laçadinha bem aqui. Em cada um ponto desse, olha, aqui, aqui. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Bem aqui, olha, né? Então, bem aqui tem uma laçadinha. Aqui, olha. Bem pequena. A gente vai ir trabalhando os pontos aqui. Então, vamos lá. Primeiro é esse. Sem fazer correntinha nenhuma, eu insiro, puxo. Vou pegar esse aqui, é melhor. Insiro, puxo, faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo, olha. Eu vou desfazer aqui, que esse eu peguei, pegou errado. É aqui, ó. Agora sim, vou inserir aqui, puxo, faço um ponto baixo. Agora, aqui na próxima, faço um ponto baixo. Aqui, olha. Um ponto baixo. Bem aqui também. É só fazer um ponto baixo em cada espaço desse, olha. Bem aqui, ó. Tá? Aqui, olha. E aqui. E assim, você segue fazendo. Vai dar 19 pontos baixos. A contar com esse aqui, ok? Esse foi meu primeiro. Esse aqui não é, esse faz parte daqui. Então, eu já tô com um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer até chegar aqui no final e volto com vocês. Voltei. Olha. Tô com 18 pontos aqui, tá? Esse último ponto, número 19, eu vou fazer pegando essas duas laçadinhas aqui. Aqui, tá? Faço mais um ponto baixo. Ficando 19 pontos. Ok? Vamos virar. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Vocês percebem que eu não fiz a correntinha pra virar, ok? O que eu vou fazer é assim, ó. Vou inserir. Vou inserir aqui, ó. Puxo. E faço o meu ponto baixo. Outra coisa. Deu 19 pontos. É um número ímpar. Não pode dar par, tá? Tem que ser número ímpar. Se o seu deu 21, tal, tudo ótimo. Não pode ser menos, é. Não pode ser par. Não pode dar 20. Não pode dar 22. Então, aí agora... Vamos voltar fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Até chegar lá... Até chegar aqui. Vou fazer rapidinho e já volto. Aqui no finalzinho. E olha, não pode esquecer desse ponto aqui. Tá? Então, vamos virar novamente. Agora, a gente vai fazer assim. Vou inserir normal aqui no primeiro ponto. Puxo. Faço um ponto baixo. No segundo ponto... Eu vou mudar. Olha. O segundo ponto eu não vou fazer aqui. Eu vou fazer bem aqui. Aonde ele foi feito da carreira anterior. Fui feito esse, esse, esse. Então, esse aqui, ao invés de ser aqui, eu vou colocar aqui, tá? Então, eu... Olha. Tiro a minha agulha abaixo dele. E faço... E faço meu ponto alongado. Esse aqui, eu vou fazer normal. Esse aqui, ó. Tá bem? Aqui, vou fazer... Um ponto baixo alongado. Aqui, normal. Aqui, eu já vou inserir na carreira anterior, ó. Puxo. E faço. Ficando desse jeitinho aqui, tá? Vamos fazer até aqui no final da carreira e já volto com vocês. Voltei. Tô aqui no final, já tá faltando apenas esses dois pontos aqui. Então, eu fiz o ponto baixo normal aqui. Esse, eu vou inserir na carreira anterior. Abaixo. Faço o meu ponto baixo. E o último, bem aqui, vou fazer o ponto normal. Então, sempre vai ser assim. Eu inicio com um ponto baixo normal e finalizo também com ele normal. Ok? Viro. E vou fazer ao contrário agora. Se esse aqui, ó. Foi normal, né? Baixinho. Então, agora, eu vou iniciar o outro aqui abaixo dele. Não vou fazer aqui. Vou fazer aqui, ó. Então, eu insiro aqui, puxo. Peraí que vai dar certo, ó. Puxo, alongo e faço um ponto baixo. Vou aqui nesse, que é alongado, e faço normal. Vou no próximo, olha. É aqui, né? Que era pra eu fazer. Só que eu não vou fazer aí. Vou fazer aqui, ó. Esse é aqui. Esse, já faço aqui embaixo. E assim a gente vai fazer. Olha, vai ficando desse jeito. Bem aqui. Esse, normal. Aqui. Esse aqui. Vou fazer até aqui e volto novamente com vocês. Tô aqui no final da carreira, olha. Então, era pra eu fazer bem aqui, né? Mas como esse, olha. A gente vai intercalando. Eu fiz aqui o baixo. O ponto baixo normal. Então, agora eu vou colocar aqui. Puxo e faço, ó. O ponto baixo alongado. Então, a carreira passada, eu iniciei com um pequenininho. Depois, alongado. E também finalizei com um pequenininho. Essa eu iniciei com o maior, ó. O alongado. Aliás, eu iniciei aqui, né? E finalizei com alongado. Então, agora eu vou iniciar. Viro, ó. Com o ponto baixo menor. Novamente. Então, já tô aqui. Deixa eu ajeitar pra ficar direito. Ó. Vou inserir. Mesmo. Faço. Ponto baixo pequeno. Olha aqui. Vou inserir nessa parte de baixo do ponto. Aqui eu faço o ponto normal. Aqui na parte de baixo. Normal. Agora, a gente vai fazer desse jeito essas próximas carreiras. Eu vou fazer as minhas aqui, tá? E venho já já mostrar pra vocês como foi que ficou. Então, fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz nove carreiras, tá? Acho que fica bom pra dobrar aqui por cima. Ok? Agora, olha. Finalizei aqui. Vou voltar pra fazer mais uma carreira, só que apenas com pontos baixos, tá? Então, vou inserir aqui, ó. Meu pontinho. Puxo, faço um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. Aqui também, ó. Vou só fazer um ponto baixo sobre cada ponto desse. Até lá no finalzinho da carreira. Ok? Vou fazer rapidinho aqui e já volto com vocês. Prontinho. Fiz, ó. Tô aqui no final. Vou fazer mais uma... Mais um pontinho aqui, tá? Pra prender. Vou cortar. Que daqui a pouco a gente vai... Vai fazer o acabamento. Olha. Agora, a gente vai esconder logo esses fios, tá? Olha. Aqui você percebe que tá como se estivesse um pouco pra fora. Então, a gente tem que colocar esse fio aqui, ó. Prender ele aqui pra poder ficar igualzinho desse lado aqui. Tá? Pra ficar um acabamento bom. Não fica feio. Então, olha. Eu peguei aqui a minha agulha de tapeçaria. Vou inserir a linha. E aí, eu vou passar entre os fios aqui, tá? Pra fazer o acabamento. Só que pra ficar bem... Bem parecido com esse lado aqui, ó. Bem certo. Eu vou inserir e puxar. Porque esse aqui é o meu nozinho inicial. Ele não faz parte. Apenas essa correntinha aqui. Ok? Então, eu vou inserir aqui de um jeito que não apareça, né? Que fique bom. E que aline aqui. Isso aí, vocês podem fazer do jeito que vocês já estão acostumados, tá? Do jeito que vocês acham melhor. Eu tô só mostrando como eu faço. Ó, puxei aqui, tá? O fio. O fiozinho. E aí, a gente, na hora de emendar, já sabe que é essa. É a partir desse aqui. Agora, eu vou inserir... Entre... Entre esses pontos aqui, ó. Vou girar aqui, que é melhor. Fazer um pouco de força pra puxar, ó. Mas aí, passa. Ainda dá pra passar por mais entre os outros aqui, ok? Como eu escolhi essa parte aqui, pra ser, olha, a parte de dentro da bolsa. Essa parte que é... Que tem essa... Essa separação de pontos, tá? Então, eu vou esconder aqui e queimar, finalizar aqui dentro também. Eu vou passar rapidinho os meus aqui entre os pontos. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, voltei, olha. Só passei mais em alguns aqui, porque já tá bem aqui dentro, né? Da bolsa. Puxando. Agora, eu corto o excesso e vou queimar essa parte aqui, que é pra selar o fio e grudar aqui na peça pra não soltar, ok? Ó, queima um pouquinho e une assim. Prontinho. E aqui não solta. Você pode queimar, igual como eu tô fazendo, se você não tiver um esqueiro desse, você pode usar vela. Só tenha cuidado pra não se queimar, tá? E... Mas você pode costurar também com uma linha ou colar com cola, tá? Aí, a gente vem pra cá, faz a mesma coisa com esse, passa aqui entre os fios, de um jeito que não fica aparecendo. Queima também. Queima também. E faz com a outra peça aqui, ó. Eu já passei aqui por dentro dos fios, esses dois lados. Vou finalizar aqui e volto com vocês. E voltei, olha, já tá bem arrumadinha. Essa daqui é a parte menor, já coloquei, já dobrei aqui a parte maior, tá? E prendi com os meus marcadores. Primeiro, eu dobrei a parte maior, coloquei, olha, um ponto com o outro aqui, os dois. Então, eu fiz no início 34, né? Correntinhas. Foram 34 pontos. Então, eu dividi 17 pra cada lado, tá? Depois, eu pulei um, dois, três e coloquei esse aqui. Que tem 13, tá? Então, 13 com esses 13 aqui da 16. E olha, sobra esses dois aqui que ficam sozinhos, tá? Aí, eu peguei o último daqui também pra alinhar, pra deixar, passei a minha agulha aqui pra vocês verem, ó. Aí, é só conferir e ir passando. É bem fácil de conferir, porque tá bem igual, tá? Desse jeitinho, fica melhor, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze, ó. Aqui também, se você conferir, dá 13. Aí, aqui sobrou um, dois, três, ok? E os dois pequenininhos estão aqui. Faço a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Sobra esses dois e aí, ó. A partir daqui, a gente vai conferir, são 13 pontos até aqui. E sobra também esses três, tá? Fica certinho. Aí, eu peguei, ó, tirei a minha, o meu, o meu marcador que tava bem aqui. Cortei dois metros de fio, amarrei aqui a ponta, olha. E já passei entre os pontos aqui pra ficar, pra ficar, é, bem seguro, tá? Depois, no final, eu solto e queimo também aqui pra ficar preso. Então, tá aqui a minha agulha, né? Eu também já passei aqui, ó. Eu vou... Vou colocar aqui de volta só pra mostrar pra vocês que tá aqui, olha. Eu não sei se eu já falei, mas eu... Essa quantidade aqui, que eu cortei, é de dois metros, tá? De fio. Que é pra gente fazer tudo em volta, tá? Então, foi esse tamanho que eu cortei, tá? Então, voltando, depois de passar aqui entre os fios, né? Vou inserir no meu primeiro ponto. Insiro aqui. E passo também nesse primeiro aqui por cima, olha. Tá? Se você quiser fazer assim, tudo bem. Vou passar aqui. Dou uma alinhada aqui, puxo, ó. E mais uma vez eu vou passar nesse ponto aqui, no mesmo, tá? Olha. Tá bem aqui. Prontinho. Passei. Aqui nesse ponto. Agora, a gente vai pro segundo ponto, olha. Insiro aqui. E já vou direto aqui no segundo da outra linha. Outra linha que eu falo é isso aqui, tá? Puxo. Agora, o terceiro, olha. Aqui. Bem aqui. Bem aqui. Sempre pegando essas duas laçadas, ok? A linha pra ficar certo. Vou tirar esses marcadores aqui. Tirei os marcadores, ok? E agora, a gente inicia aqueles 13 pontos, ó. Aqui e bem aqui, ó. Tá bem alinhadinho, então, é bem fácil de passar os fios entre eles. O fio entre eles, ó. Aqui. E vou no próximo, pego essas duas laçadas, essas outras duas aqui e essa. Se ficar solto assim, ó, aqui, você puxa esse, puxa assim. Aquele escorregadio, né? Essa linha, tá, ó. No próximo também. E assim você vai fazendo. Ok? Então, vamos fazer desse jeito. Vou escorrigar mais um pouco. Opa. Vamos fazer desse jeito até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz, ó, certinho aqui os 16 pontos. 13, a partir daqui, esses três, tá? Então, cheguei aqui no final. Vou inserir agora pra fazer essa parte aqui com essa aqui de baixo. Então, a gente vai fazer assim, ó. Aqui foi o meu último ponto. Aqueles dois pontinhos se uniram já aqui, por a gente ter apertado. Agora, eu vou inserir bem aqui nesse. E vou pegar essa carreira aqui, olha. Vou passar com essa carreira aqui, tá? Bem aqui, olha. Tem um pontinho. Então, eu já passo aqui. Esse ponto aqui tá bem apertado, mas eu vou... Pronto. Consegui passar. Aqui, você vê que não é igual no lado, tá? Mas a gente consegue fazer um padrão pra ir costurando a nossa bolsa. Então, eu vou daqui desse, olha. Eu vou pular aquela correntinha e venho aqui, onde eu tenho as duas alcinhas, olha. E já faço com essa daqui, que tá bem aqui, ó. Já insiro, puxo. Aí, vou na próxima aqui, olha. Aqui, tem um, mas só que tem outro espaço aqui. Eu não vou colocar nem nessas duas laçadas e nem nessa. Vou colocar bem aqui, olha. Que eu tenho uma laçadinha nesse espaço aqui. Então, eu já vou passar nessa parte aqui. Puxo. Volto aqui pra puxar mais o meu fio pra ficar bem bonito. Novamente, eu venho aqui, onde eu tenho as duas laçadinhas, olha. E vou passar de novo aqui, olha. Deu certinho nessa laçada. Então, eu passo nela. Vou aqui, nessa outra parte, vou colocar aqui nas duas laçadinhas. Vou na próxima aqui, olha. Novamente, dá pra vocês enxergarem. Estão aqui as duas laçadinhas. Então, eu passo de novo nelas. E assim, eu vou costurando, olha. Vai ficando desse jeito, tá? Quando der pra passar nessas duas laçadinhas aqui, olha. Você passa. Quando não der, você passa nessa que tem bem aqui. Olha. Baixo do ponto. Ok? Você vai passando entre os fios, que vai dar certo, até chegar aqui. Eu vou fazer as minhas e já volto com vocês. Então, olha. Ficou desse jeito aqui, tá? E agora é só passar aqui pro lado. Esse foi o último ponto aqui. Da parte de baixo, eu vou tirar o meu marcador. Bem aqui, é o meu primeiro. E esse aqui também. Pega as duas laçadas. Esses dois pontos aqui são aqueles que ficam bem unidos, que a gente nem precisa passar. Tá? Então, olha. Meu primeiro aqui, daqui dos outros três, que a gente vai unir os três juntos. E depois sobe os três aqui. Ok? Então, agora é só vir aqui. Se você errar e colocar num desse aqui, não vai dar certo, tá? Então, fica de olho nisso. E agora é só fazer igual como a gente fez. Opa! Lá do outro lado. Passei aqui. Aí, olha. Eu vou no próximo. Um, dois e três. Tá? Vai fazer do mesmo jeitinho. Ok? Então, vamos finalizar. Daqui a pouco eu volto com vocês. Então, olha. Já finalizei, tá? Terminei aqui. Já passei os fios aqui por dentro. E olha. Tá bem? Ficou bem legal. Ok? Já encaixei também o meu fecho. Essa parte aqui do fecho da bolsa. Eu encaixei. Coloquei um parafuso aqui. Vou prender o outro. Para poder encaixar a outra parte do fecho. Olha só. Ficou bem seguro. Na hora de encaixar aqui, se você tiver dificuldade, você vai empurrando assim com a sua agulha de tapeçaria que entra, tá? Agora, eu vou colocar outra parte. Então, eu vou ver aqui onde é que ele vai encaixar certinho para passar aqui para essa parte. Ok? Vamos encaixar, então. E daqui a pouco a gente volta. Prontinho. Tá aqui, ó. Já encaixei, já apertei, olha. Aqui por dentro. Ainda falta apertar mais um pouco. E ficou desse jeito, olha. A nossa bolsa. Tá? Agora, eu vou ensinar para vocês como fazer uma alça aqui. Mas aí, você faz a sua também, do seu jeito, se você preferir. Inclusive, na minha bolsa passada, eu estou ensinando também o modelo de alça. Se você ainda não viu, assiste lá, tá? Pode fazer igual. Olha só. Pego aqui o meu fio e a argolinha, tá? Mosquetão. Puxo a minha linha aqui por dentro. Olha. Esse aqui é o lado que eu deixei para fazer o acabamento. E esse aqui é o meu lado do fio, ó. Puxo ele aqui. Faço um ponto seguro. Aí, vou, puxo novamente, olha. A laçadinha. Faço aqui. Ficando dois, ok? Agora, eu tiro dessa laçadinha aqui. Seguro ela aqui, olha. Na minha mão. Venho aqui e faço apenas desse. Agora, eu insiro novamente na minha laçadinha que eu segurei. Vou, faço nessa laçadinha, olha. Ficou assim. Aí, novamente, eu seguro essa laçada aqui, olha. Eu prendo aqui com a mão para não soltar. Tiro a agulha. Vou aqui, olha. Na minha linha. Puxo e faço o ponto. Aí, volto para a minha laçadinha que eu soltei. E faço um ponto nela de novo. Também, olha. Aí, de novo. Deixa eu ajustar aqui. Seguro ela. Tiro a minha agulha. Faço a laçada aqui. Aliás, o ponto nessa laçada. Insiro aqui, olha. Na laçadinha que eu tirei. E faço um ponto aqui também. Puxar aqui para ficar certo. Olha. Estou com as duas laçadas. Tiro. Desce aqui. Olha. Deixa eu mostrar como eu seguro. Que é para você também não ter dificuldade. Tiro aqui. Faço o ponto nessa. Agora, eu vou inserir na minha laçada que eu tirei a agulha. Faço o ponto. Estou com as duas laçadinhas aqui. Tiro. Um. Faço o ponto nessa daqui. Depois, insiro e faço nela de volta. Tiro. Faço nessa aqui. E depois, eu vou fazer na outra. E assim, a gente vai seguindo. Parece complicado, mas não é. Olha como vai ficando. Bem legal. E fininha. Ah, Lu, eu queria fazer desse modelo, mas eu não queria fazer fininha assim. Você pode fazer com três pontos, tá? Então, você faz três aqui, laçadinhas e vai fazendo do mesmo jeito. Segura essa, tira. Se for três, você tira duas e fica só com uma. Aí, depois faz. Olha aqui. Vai inserindo de novo e já tá com duas de novo. Tira. Qualquer coisa, você volta o vídeo aí, tá? No início, a gente acha, às vezes, até um pouco complicado. Mas, depois, você vai pegando o jeito. E aí, pronto. Dá pra fazer e ficar bem legal. É só isso. Aí, você faz quantos pontos você quiser, tá? Quantas carreiras. Até ficar do tamanho que você quer que a alça fique. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Prontinho. Fiz, olha. Eu fiz um metro, tá? De cordinha. Tá bem aqui. Olha. Finalizei desse jeito aqui. Ok? Agora, eu vou pegar... Vou deixar a minha agulha aqui pra não soltar. Vou colocar a minha agulha de tapeçaria. E pegar o outro lado do mosquetão. Vou passar a agulha aqui, ó. E agora, aqui por dentro. Que é pra poder tirar a minha outra agulha. Pra não... Não desfazer, né? As correntes. Porque qualquer coisa que a gente puxe, ela já solta. Agora sim. Deixa eu... Deixa eu arrumar aqui. Inserir aqui. Pra tentar ficar parecido com o outro lado. Tá? Aí, eu vou passar aqui novamente por dentro. Pegando mais uma. Uma... Uma laçadinha. Pra poder... É... Finalizar aqui, né? A alcinha. Inserir aqui, ó. Passar aqui. Isso aí, você pode fazer do seu jeito ou assim, como eu fiz. Tá? Pra ficar mais ou menos igual o outro lado. Ok? Olha, eu vou continuar passando entre os fios aqui. Que é... Pra poder cortar e ficar seguro e não... Não perder o ponto também da correntinha. Então, eu passo aqui por dentro... Desses pontos aqui do lado. Vou voltar. Vou voltar. Aqui. Ó. Agora sim. Eu vou cortar bem aqui. E queimar. Olha só. Ok? Aí, vou fazer do mesmo jeito. Bem aqui, desse outro lado. Passo entre os fios aqui. Corto. E... E queimo pra selar. Vou fazer rapidinho aqui e já volto. Prontinho. Agora, só colocar aqui na lateral. Olha, eu abri logo um espaço aqui, tá? Com a minha agulha. Tá? Tá? Porque como essa argola é mais grossinha, né? Você pega, vê mais ou menos aonde você colocou aqui pra fazer do outro lado também. Olha só. Força um pouco aqui e passa. Prontinho. Ficou muito bom o resultado. Olha só. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. E até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.